Olá, a Secretaria Nacional de Juventude lançou na internet o participatório, o observatório participativo da juventude. A ideia é divulgar conteúdos relacionados às políticas juvenis, além de estimular a participação dos jovens por meio de debates e mobilizações. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Bruno Elias, secretário executivo do Conselho Nacional de Juventude, Conjuve. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, de onde é que surgiu a ideia de se criar esse observatório participativo? Como é que ele vai funcionar? O participatório é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria Geral da Presidência da República. Conta com a parceria da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele tem sido gestado desde 2011 com a perspectiva de ampliar a participação dos jovens também por meio das redes sociais, por meio de canais novos de participação da juventude. O participatório abriga uma rede social também responsável por provocar debates, compartilhar agendas relacionadas aos movimentos juvenis, às políticas públicas de juventude. E um terceiro eixo também da produção de conhecimento, a dimensão de pesquisa do próprio observatório em si, como o próprio nome sugere, um observatório participativo da juventude. E qual é a expectativa para essa nova ferramenta? Vocês esperam muitas participações? Com certeza. A juventude é uma geração atual, geração de jovens, é uma geração que tem muita presença nas redes sociais, nessas novas formas de participação e de diálogo de uma maneira geral. Então, a atuação em rede, a difusão de conhecimento e produção colaborativa é uma marca também dessa geração e a gente acredita que o participatório pode chegar também nessa juventude conectada nos dias de hoje. Bom, você falou em diálogo, né? Também uma forma de aproximar os jovens do governo federal, ou seja, dos gestores, pode ser também um caminho? Exato. Uma das principais tarefas do participatório é incorporar sugestões e a participação direta dos jovens nessa plataforma, também aperfeiçoando e incorporando isso nas políticas públicas de juventude e no debate sobre os direitos dos jovens no país. Então, a ideia também é ser um espaço de participação direta e colaborativa da juventude com as políticas do governo federal e também com os municípios e estados que terão seus perfis junto com os conselhos de juventude também. Como é que tem sido esse diálogo entre a juventude, a sociedade e governo federal? Como é que tem sido isso até hoje? Nós já contamos desde 2005 com dois importantes instrumentos da política nacional de juventude. Um é no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência. Nós temos uma Secretaria Nacional de Juventude específica para o trabalho de articulação das políticas de juventude no governo federal. E também, desde 2005, nós temos o Conselho Nacional de Juventude, que é um espaço que hoje conta com a maioria da participação da sociedade civil e é um espaço de participação dos movimentos juvenis, de controle social das políticas e é um instrumento também importante dessa participação dos jovens. E nós estamos querendo ampliar cada vez mais, né? Seja nessas novas formas de comunicação e participação, onde o participatório entra como uma ferramenta importante, mas também outras formas de participação mais direta dos jovens. Bom, recentemente foi sancionado o Estatuto da Juventude, né? O que que esse documento, o que que esse material representa? O Estatuto da Juventude, ele estava há nove anos, mais de nove anos tramitando no Congresso Nacional. Então, ele era uma reivindicação antiga dos movimentos juvenis, dos gestores das políticas públicas e ele transforma essa política, que é uma política recente no Brasil, política específica para os jovens, numa política de Estado. Então, é um Estatuto com 48 artigos, ele contempla 11 direitos da juventude, então nós podemos falar que a marca desse Estatuto também é a diversidade, que é a nossa maior geração de jovens hoje do Brasil. São 51 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos e ele também é um marco inicial da criação do Sistema Nacional de Juventude, né? Que aí aponta as principais diretrizes, princípios das políticas de juventude no território, nos municípios, nos estados e no próprio governo federal. Então, é um instrumento que fortalece a política de juventude como uma política de Estado e, por fim, ele também traz dois benefícios diretos, né? Para a população jovem, né? Ele nacionaliza as regras de acesso do jovem à meia-entrada cultural, hoje no Brasil, né? Que funciona de maneira dispersa por leis municipais e estaduais. Então, ele cumpre esse papel de nacionalizar essa regulamentação e amplia para os jovens de baixa renda esse benefício. Então, um ganho direto para essa população jovem que, às vezes, não tem acesso aos bens culturais, aos eventos de natureza esportiva, científica, que prevê o acesso à meia-entrada. E o segundo benefício é o benefício que trata de uma pauta muito presente, inclusive, nas últimas mobilizações de jovens, que é o direito à mobilidade. Então, o Estatuto prevê duas passagens gratuitas para os jovens de baixa renda no transporte coletivo interestadual, em todo o território nacional, e duas passagens no valor de meia-passagem também para jovens de baixa renda. Então, um incentivo, um benefício direto também para a população que também tem o direito a ter acesso à mobilidade, seja urbana, seja em todo o território do país. O texto do Estatuto também abre espaço para ampliar essa participação dos jovens na formulação de políticas públicas? Com certeza. Ele, inclusive, é o primeiro texto legal que regulamenta, aponta e institucionaliza as conferências de juventude que acontecem em todo o território nacional. Só as conferências de juventude, as últimas duas edições, mobilizou mais de 500 mil pessoas. Então, é um espaço de participação direta dos jovens também nas políticas públicas. Fortalece também a participação dos jovens nos conselhos de direitos. Então, institucionaliza hoje uma realidade que nós temos o Conjuve, mas às vezes não temos o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal. E o Estatuto trata dessas responsabilidades do poder público na institucionalização da participação também do jovem na formulação dessas políticas. Então, é um instrumento que consolida um esforço de algumas gerações para transformar a política de juventude em uma política permanente do Estado brasileiro. Bom, os jovens representam uma parte importante da população, são 51 milhões de pessoas. O que falta em termos de política pública voltada para essa parcela da população? O que está faltando na sua avaliação? Os jovens, quando são perguntados ou nas próprias manifestações que têm levantado um conjunto de bandeiras e reivindicações sobre políticas públicas, nós percebemos, de um modo geral, uma reivindicação geral por mais direitos, por mais políticas sociais. E dentre os temas que aparecem com mais força, uma questão é a violência, seja a criminalização das manifestações juvenis, seja uma tendência e a violência que o jovem, sobretudo o jovem negro, pobre da periferia, hoje das grandes cidades brasileiras, enfrenta. Então, esse é um tema que sempre aparece na juventude, seja ela organizada, seja nos levantamentos mais gerais por meio de entrevistas ou pesquisas. Uma segunda reivindicação demanda muito presente para essa geração de jovens é o trabalho. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora e por várias questões, seja o acesso à qualificação profissional, à experiência ou as próprias formas de inserção no mundo do trabalho. Ela se vê, às vezes, tendo acesso a posto de trabalho precarizado. Então, uma agenda importante de política para essa juventude é da promoção do trabalho decente para esses jovens, com mais direito, sem precarização, com proteção social. Então, esse é um debate que sempre aparece. A participação, como nós já dissemos, é um elemento muito presente. Os jovens não querem só mais direitos e mais políticas e mais transformações, mas eles também querem participar das grandes decisões e dessas transformações. Então, participar das decisões públicas, das decisões de governo e das grandes decisões do país também é uma reivindicação desses jovens. Afora uma que, historicamente, sempre aparece, que é a de educação. Nós temos, nessa geração de jovens atualmente, uma geração que é mais escolarizada e teve mais oportunidades educacionais que as gerações anteriores dos seus pais e avós. No entanto, cada vez mais amplia a demanda por maior qualidade, por uma escola e universidade que esteja antenada com a realidade desse jovem. Muitas vezes, esse é um distanciamento que ainda faz com que o jovem ou saia da escola ou não tenha interesse pelo ambiente escolar. Então, são reivindicações e pautas que sempre aparecem da juventude, umas mais antigas e outras mais novas, como a gente tem visto. A gente vê na nossa realidade agora a questão do crack, né? Que a gente vê que atinge várias idades, mas também a população jovem, também não importa a classe social. Isso também preocupa? Isso. Inclusive, numa recente pesquisa coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, a questão das drogas aparece como um dos principais pontos de preocupação dessa geração de jovens. E aparece, sob a perspectiva, em termos de resposta para essa questão, o jovem defendendo que a juventude não deve ser criminalizada, mas deve ser tratada com ações de segurança pública, de promoção de direitos. E o caminho da punição não é o melhor caminho para responder essa questão. Então, é uma questão de segurança pública, uma questão de prevenção, uma questão de direitos, mas que, com certeza, o Estado deve acompanhar e pensar políticas públicas nessa perspectiva. E é uma preocupação que está presente também dessa juventude. Bom, a Secretaria Nacional de Juventude, como você disse, lançou uma pesquisa sobre o perfil e a opinião da juventude brasileira. O que mais chamou a atenção de vocês nessa pesquisa? O que pensa e o que quer essa parcela da população que representa 51 milhões de pessoas aqui no Brasil? Essa pesquisa foi interessante porque, inclusive, confirmou essa diversidade das expressões da juventude e das demandas desses jovens. Não é à toa que o Estatuto da Juventude tenta, com um conjunto de direitos, contemplar essas diversas demandas da juventude que aparecem também na pesquisa. Então, acho que um dado importante da pesquisa é que a juventude brasileira é uma juventude que acredita na participação, acredita que a sua participação pode transformar o seu bairro, a sua comunidade, o país em que ela está vivendo. Ela é otimista nesse sentido com a sua participação e a possibilidade de alterar a realidade. Ela reconhece avanços da sociedade brasileira, seja no âmbito das liberdades democráticas, nesse período histórico que nós vivemos no Brasil, seja estabilidade econômica, seja as oportunidades educacionais que ela obteve nos últimos anos. Mas é uma juventude que quer mais, que reconhece também ao mesmo tempo que as desigualdades recaem sobre ela de maneira mais intensa. Então, a violência aparece mais uma vez como um tema importante de preocupação desses jovens. O trabalho, a escola, as formas de participação das mais variadas também, tanto na construção de políticas públicas quanto na reivindicação por direitos. Então, a pesquisa acaba confirmando várias dessas leituras, tanto da academia ou do governo, mas também as leituras das ruas dos últimos meses, que essas bandeiras estiveram também levantadas por esses milhões de jovens que foram às ruas no país. Então, a pesquisa vai ser um bom instrumento de debate, tanto para o poder público, para elaborar políticas que respondam de maneira adequada a essa demanda que os jovens têm apresentado, quanto também para entender o perfil dessa que, como a gente já disse, é a maior geração de jovens da nossa história. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Outras informações na página da Secretaria Nacional de Juventude. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.